Yeah, 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 yeah Respeita ele que esse aí vende montão É o Vitor Falcão Puta que pariu Porra, o Vitor Falcão faz você ficar molhadinho O, 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 DJ tá assim Só plezada diferente Pra embaçar tua mente Ficar de repente Tu tem que ouvir o que ele toca, porque esse moleque é pica Oi pras bandidas, debochada, pras solteiras e pras amantes Treme, ô bundão gostoso Vai, 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 vai Olhando pro bonde, treme Ô bundão gostoso Vai, olhando pro bonde Treme, treme, treme Vai, vai, treme, treme Treme, treme, treme Vai, vai, treme, treme Vai, vai, treme, treme Eu desci na piroca, eu sobi na piroca Eu desci na piroca, eu desci na piroca Vai, 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 vai Eu desci na piroca, eu sobi na piroca Eu desci na piroca, eu desci na piroca Vai, 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 vai Respeita ele que esse aí vem de montão É o Vitor Falcão Puta que pariu Porra, o Vitor Falcão pra você ficar molhadinho O DJ tá assim, só prezada diferente Pra embaçar tua mente, ficar de repente Tu tem que ouvir o que ele toca, porque esse moleque é pica Tem que ver o que ela fazia assim, ó Oi pras bandidas, debochada, pras solteira e pras amantes Treme, o bondão gostoso, vai, 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 vai Olhando pro bonde, treme O bondão gostoso, vai, olhando pro bonde, treme O bondão gostoso, vai, olhando pro bonde, treme, treme, treme Vai, vai, treme, treme Treme, treme, treme Vai, vai, treme, treme Treme, treme, treme Vai, vai, treme, treme Eu desci na piraca, eu desci na piraca Eu desci na piraca, eu desci na piraca Eu desci na piraca, eu desci na piraca Vai 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 O deste nãopeiro O deste nãopeiro O deste nãopeiro Vai 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 vai